Em meio a todo esse evento aqui, eu encontrei um veterano e uma bicho de artes visuais. Pra quem não sabe, bicho é aquela pessoa que tá no primeiro semestre. Bom, o veterano é o Natan. Natan, tu como veterano agora já passou por toda a experiência de calor, o que tu espera pra esse semestre? Olha, eu tenho uma expectativa grande, afinal é o meu primeiro orientado e as coisas mudam bastante. Do primeiro e segundo semestre pro orientado. Então as minhas expectativas são muito boas, tô um pouco nervoso também por conta das mudanças e tal. E o Kia, a gente viu que vocês estão recebendo os bichos pintando eles assim. Como que é se sentir veterano? Ah, é muito bom. Judiar um pouquinho. É uma prática de interação muito boa, dá pra conhecer o pessoal assim. Eu conheci bastante o pessoal assim e fiz bastante amizades também. Ah, que bom. Então, bom semestre pra ti, Natan. Obrigado. Então, já que ele falou de judiar, a gente tá aqui com uma judiada dele, a Alice. Alice, como que tá sendo esse primeiro dia de universidade? É, eu tô gostando bastante, achei divertido também. Eu espero que o curso seja bem divertido, que eu gosto bastante de desenhar, de pintura dessas coisas. Então foi teu gosto pela arte que te levou pras artes visuais? E eu queria fazer algo que eu gostasse e que eu me divertisse fazendo. E não gostar de fazer aquela coisa chata, porque eu não acho nada chato se tem artes e aí é bom, é divertido. E o que tu mais acha que vai acontecer contigo como bicho? Ai, eu não sei. Tomara que eles não te judiem muito. Mais pintada que eu já tô, não fico. Muito obrigada, Alice. Um bom semestre pra ti. Obrigada. Jocely Lima, para a TV Campus, na Volta às Aulas, UFSM. Jocely Lima, para a TV Campus, na Volta às Aulas, UFSM.